Música Nas arenas espalhadas por Teresina sempre tem aquela turma que vai se divertir no futebol. Só que a parada está ficando séria e a prática aos poucos vai ganhando contornos de modalidade esportiva. Nesta Arena da Zona Leste da capital, uma competição movimentou atletas profissionais e amadores. A iniciativa é deste jogador de futebol profissional e que agora entrou de vez no mundo do futebol. Nós estamos comemorando o primeiro aniversário da Arena Leste. É um evento que a gente está tentando fazer todo ano e graças a Deus está um sucesso. E a galera está abraçando muito bem o futebol aqui em Teresina. São 70 duplas ao total, entendeu? O misto deu 8 duplas, o Série B deu 15 duplas e o iniciante deu 33. Aí teve o aberto também. É uma paixão que a gente está tendo pelo futebol porque a galera de Fortaleza vem e está fortalecendo o futebol aqui, entendeu? Então eles estão trazendo essa energia para nós e nós estamos colhendo muito bem. Então eu acho que o grande sucesso é isso, é todos se juntarem que vai ter sucesso, desenvolver o esporte. Crescimento esse que tem chamado a atenção até de atletas de outros estados. O Richard veio do Ceará e há três anos mora aqui em Teresina para atuar como atleta profissional de futebol. O futebol aqui em Teresina tem crescido muito, sabe? E os últimos três anos, quando eu vim para cá em 2019, de lá para cá veio evoluindo bastante. Arenas sendo montadas, o futebol feminino e masculino sendo bem evoluído. Para o futebol crescer mais ainda, ele precisa de uma administração, uma organização maior. O futebol é um esporte muito bom, tá bom? E em relação a tudo, atirar a gente das ruas, que sofre com obesidade, gente que nunca praticou atividade física. E o futebol é um esporte muito prático, fácil de aprender. Não precisa você ter jogado bola para aprender o futebol. Ah, e o futebol é democrático, viu? É para quem é profissional, mas também tem lugar para a galera que está começando. A Giovana era do vôlei de quadra, mas descobriu o futebol e os benefícios ao corpo que a prática traz. Eu mudei e me identifiquei demais, demais, demais. A areia, ela consegue puxar mais do nosso corpo, né, querendo ou não. Então, você desloca com mais facilidade a partir do momento que você treina na areia. Você consegue melhorar fisicamente também, força, tudo. Ela trabalha tudo no seu corpo. E o futebol é um esporte que trabalha tudo no seu corpo, sabe? Pretende continuar, então. Pretende continuar e participar de mais competições e jogar muito, muito, muito ainda. É muito bom você correr na areia, entendeu? É um desgaste físico muito bom, entendeu? É a evolução sensacional fisicamente. E é isso, cara. É você sair de casa para vir jogar o futebol, entendeu? Relaxar. Relaxar. Relaxar.